Mirandinha, bota a velocidade, Mirandinha, consegue o passe, Bela enfiada, vem o chute, a bola vai pra fora, com desvia, finaliza... O primeiro chute da equipe do Bahia, mas nessa, tem que fazer o gol. Escanteio pra equipe do Figueirense, tenta o primeiro gol, foi fraquinho, cortou a zaga, voltou. Novo cruzamento pra dentro da área, o desvio de cabeça, salvo, o goleiro voltou, afasta, aí é novo escanteio. Que defesaça do goleiro Júnior, defesaça do goleiro do Bahia. Dois peões arriados, Figueirense chegou a reclamar de pênalti, o árbitro deu apenas escanteio, que defesaça do Júnior brilha. Fica 4 de 4 grupos, de cada grupo, pra segunda fase, e aí definiu a semifinal e as finais. Sobe o Figueira, passe, pra trás, pra Lê Santos, tenta o chute de longe, a bola vai pra fora, tem um toque do goleiro. Na segurança, a juva cresce do torcedor alvinegro. Figueira quer fazer o primeiro gol, é pênalti pro Figueirense. Torcida do Bahia faz figa, autorizado por Edson da Silva. Vem Marcelo Júnior, concentrado, pegou bastante distância, hein? Júnior no meio do gol, vem Marcelo Júnior, parou, atenção, bateu. Gol do Figueirense! Marcelo Júnior, abre o placar pro Vinegro. Dez minutos do primeiro tempo, dez da primeira etapa, categoria do Marcelo Júnior. Você confere aqui no Eleven, um pro Figueira, zero pro Bahia. Jean Pablo. É, ele bateu muito bem, bateu firme e bateu tirando do goleiro, né? Goleiro de um lado, bola do outro, bateu muito bem mesmo. Boa jogada, bem trabalhada. Carlinhos pela direita, pediu o Mirandia dentro da área, a bola sobrou com o Marcelo Júnior. Tenta a inversão de jogo, dentro da área, conseguiu o domínio, limpou, tenta o chute, a bola vai pra fora. Boa chegada, bom contra-ataque do Figueirense. De novo desperdiça a chance, mas o Figueira mostra que é perigoso no contra-ataque, hein? Enjampa, protege, a bola com o Raniele, lançamento, bolão pro Felipinho. Sobe o Bahia, cruzamento dentro da área, corta, defesa na hora H. Lateral pro Bahia, jogo é rápido. Lá e cá, e o Bahia segue no ataque, tem cartão pro banco do Figueirense. Acho que foi pro Tex, a meta aqui no meio. Bruno Camilo volta a jogada. Dá opção, recuo de jogo até Wesley. Wesley trabalha com o Gabriel. Toque no meio. Boa jogada, olha o que passe. Sobe o Bahia, tem espaço. Olhou pra área, tenta o chute, espalma o goleiro. Pênalti o Bahia. Ele não apontou pra quem foi o cartão, né? É, pro banco a gente não consegue identificar. Mas enfim, vamos para o jogo. Raniele na bola. É pênalti pro Bahia, 27 minutos. O Raniele pode empatar. Raniele vem pra bola. Devagarzinho. 1x0, vence o Figueira. Raniele bateu no canto. Gol do Bahia! Do Tricolor! Raniele no cantinho. Leonardo acertou o canto, mas foi muito bem cobrado. No cantinho. Bahia empata. 27 minutos do segundo tempo. Lacarne e Scarpelli. 1 pro Figueira. 1. Vai ser difícil buscar a vitória. E o Bahia sente que a virada tá a dois passes certos no campo de ataque. Vai apertar até o final. Agora vai ser difícil o Figueirense segurar. Olha o Bahia de novo. Gol do Bahia! Da virada! A bola sobrou. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Pro Dodô! Você curte de novo. O cruzamento. Dodô conseguiu chegar. Se esticou o Leonardo, mas não pegou. Dodô agradece. Vira o Bahia! 35 minutos do segundo tempo. 1 pro Figueirense, 2 pro Bahia. Jean-Pablo. É, eu acabava de falar que aqui o Bahia tava dois passes certos no ataque ali de conseguir fazer o gol da virada. Acertou o passe e conseguiu fazer. Caralho! A bola sobrou. O atto o pessoal tá ligetando. E aí